O futebol de base sempre foi visto como o grande pontapé inicial para quem sonha um dia em se tornar jogador profissional. Este caminho é trilhado diariamente por vários atletas Brasil afora. Aqui na Paraíba não tem sido diferente. A cada competição disputada, jovens promessas surgem como opções para vários clubes do estado. Isso é um trabalho que a gente faz lá no Autoesporte, procurando buscar valores não só de uma pessoa, mas de toda a região próxima e até do sertão. A gente tem um trabalho, foi atual campeão para o Bando Sub-20 e fomos campeões esse ano do Sub-17. É tanto que está brigando agora por essa seletiva, que é importante participar de competições a nível nacional para poder mostrar os valores que tem aqui na Paraíba. A molecada realmente tem qualidade. Alguns atletas estão sendo até observados para fazer parte da equipe que faz a segunda divisão. Então, é como você falou, precisa de competições para que eles venham a amadurecer no futebol, que com certeza vai sair bons valores. A preocupação por aqui é justamente essa questionada pelo ex-jogador Isael, a falta de apoio para as divisões de base, que além disso ainda esbarra na falta de campeonatos para essa garotada. A seletiva para a Copa São Paulo de Juniores 2015 envolveu apenas quatro equipes e é uma das poucas disputadas na Paraíba para incentivar jogadores até os 18 anos de idade. É assim que a gente vai conseguir mostrar o trabalho que a gente faz na base. A gente tem um trabalho que não é de hoje, um trabalho feito por Paulo Germano, a gente já é um projeto que ele tem, que já foi para São Paulo várias vezes, certo? Aí isso é que a gente está faltando aqui, esse incentivo, essa participação, não só do Estado, como das prefeituras, para a gente fazer um grande negócio e mostrar os valores que a Paraíba tem. Sendo assim, Vitor Ramos, atacante do Serrano e Fábio de Lima, meio campista do Autoesporte, procuraram aproveitar ao máximo a chance dada pelos seus treinadores. Afinal, eles buscam um dia se tornarem profissionais no mundo da bola. É uma oportunidade muito ótima, nenhuma das outras escolhas aqui tem dado essa oportunidade para a gente. É uma oportunidade muito grande que a gente tem que agarrar com todas as forças. É o som de todos os nossos jogadores, estar jogando por aí nas equipes de base, que nem o Autoesporte e o Serrano. E a partir daí, muitos olheiros estão por aí olhando para, a partir de cima, dar um pulo mais em cima e chegar ao que o som da gente, os jogadores, é chegar a jogar um som profissional. E para quem pensa que este tipo de competição serve apenas para os jogadores, se engana. A oportunidade surge também para quem está dando os primeiros passos na arbitragem. Assim como as equipes buscam nas suas categorias de base os seus hábitos, a gente também tem as nossas categorias de base para poder lapidar e dar a esses jovens que têm um potencial, mostrar um caminho para que eles possam percorrer e trilhar com sucesso também na arbitragem. É preciso sim investir nas categorias de base, reorganizar o futebol brasileiro e dar oportunidades para o jovem atleta. Quem sabe, unindo tudo isso, não voltamos a ver em campo jogadores querendo defender os nossos escudos, como é o sonho do camisa 10 do Alvi Rubro de João Pessoa. O principal objetivo é chegar um dia e jogar no campeonato paraibano, primeira divisão, e daqui para lá, seguir em frente até der certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho